Omos de cebola roxa, servido com bastonetes de pepino. Uau, serve seis amigos. Hum, então essa receita vai dar certinho. Pra mim, pro Lodovico, pra Filomena, pro Osório, pro Quelônio e pra Mioquias. Ótimo. Ih, ficou faltando um. Ai, é o Teobaldi. Ai, Teobaldo? Mas por que ele nunca me falou isso? Bom, enfim, vou continuar aqui. Ai, que susto. O que eu tô fazendo? Então, eu tô anotando uma receita. Eu vou explicar. É que é o seguinte, eu estava com um apetite de histórias. Uma vontade de ler alguma coisa bem legal. Ai, eu corri lá na biblioteca do Quelônio e encontrei este livro. Olha só. Florentina e Porquinho vão fazer um piquenique. Então, eu peguei esse livro e comecei a ler. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me envolvendo cada vez mais com a história. Mas, de repente, o apetite por histórias foi sendo saciado, mas começou a me dar uma fome. Uma fome. E no meio do livro, eu percebi que, por coincidência, tem uma porção de receitas. Uma mais bacana do que a outra. E aí, eu escolhi algumas. Aqui, olha, tem biscoitos arco-íris, bolinhos de queijo cheddar com sementes de abóbora. Hum, que delícia. E eu escolhi uma delas pra fazer pro pessoal. E se você quiser, você também pode fazer. Anota, olha. O livro é Florentina e Porquinho vão fazer um piquenique. Quem escreveu foi a Eva Katzler. Ilustrações, Jess Mikail. A editora, Caramelo. Hum, que nome mais apetitoso. E é bem bacana mesmo, viu, pessoal? Divirtam-se. É, só que o quintal agora tá acabando e eu preciso terminar de copiar. Então, outra hora a gente se vê. Beija. Tchau. Tchau. Tchau.